Olá, como todo tema que envolve a definição de limites, o debate da chamada Escola Sem Partido tem sido polêmico. Há quem os que defendem que professores devam seguir limites rígidos ao tratar, em sala de aula, de questões como política, religião e sexo, ou gênero. Mas há também os que avaliam ser papel da escola contribuir para o estudante pensar fora da caixinha. E, para isso, não pode haver temas proibidos. O Expressão Nacional de hoje quer saber se a polêmica se resume a esses dois extremos ou se a questão envolve outros fatores. Eu sou Maristela Santana e eu recebo hoje Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. O deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ele é presidente da Comissão Especial que analisa o conjunto de projetos conhecidos como Escola Sem Partido. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que também participa da Comissão Especial. E Miguel Nagib, idealizador do movimento Escola Sem Partido. Senhora, boa noite, senhores, boa noite. Muito obrigada por eu ter aceito o nosso convite para debater esse tema. E eu gostaria de começar, então, ouvindo o idealizador do movimento Escola Sem Partido, Miguel Nagib, advogado. Dr. Miguel, gostaria que o senhor resumisse em que consiste, basicamente, a ideia do Escola Sem Partido. Bom, boa noite. É um prazer para mim estar aqui falando desse assunto, que é um assunto, como você disse, injustamente polêmico. Não deveria ser, mas tem sido, infelizmente. O projeto Escola Sem Partido consiste, basicamente, numa lei que torna obrigatória a fixação, em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, de um cartaz com os deveres do professor. Esses deveres já existem. Eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O que diz o cartaz com os deveres do professor? Bem, o primeiro dever diz o seguinte. O professor... Deixa eu só ver com o professor. Nessa posição, está bom? Para mostrar o cartaz? Está bom? Ok. Bem, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Esse é o primeiro dever do professor. Segundo dever do professor. O professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Este dever também já existe. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Também este dever já existe. O quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, portanto, o projeto expressamente prevê a realidade escolar de que o professor, muitas vezes, quase sempre é obrigado na aula de história e de geografia, por exemplo, a tratar de questões políticas. Pois bem, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Esse dever decorre do pluralismo, do princípio constitucional do pluralismo. E quinto dever do professor. Nada mais é do que a reprodução do artigo 12, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz o seguinte, o professor respeitará, na verdade, a convenção estabelece que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Pois bem, o que o projeto prevê é que o professor deverá respeitar este direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nisso consiste, basicamente, o projeto Escola Sem Partido. É disso que se está tratando na comissão especial da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de ouvir o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio. Mas, deputado, antes de só falar sobre esses aspectos que foram apresentados, eu vou pedir para passar um pequeno VT e que a gente reúne duas opiniões de pessoas que participaram de audiências públicas aqui na Câmara, de um aspecto que eu estou chamando de neutralidade, que tem a ver com o que foi falado. Vamos ver. O contra é um projeto autoritário. A escola não pode ser neutra porque a vida humana não é neutra. O professor não pode ser um doutrinador, mas ele tem que expor os seus conceitos, as suas opiniões para os alunos. O professor não pode tirar proveito do fato de que o aluno é obrigado a assistir a aula para ficar incutindo ideias políticas na cabeça do aluno, para induzir o aluno a votar de determinada forma ou a abraçar determinada ideologia. Antes de passar para o deputado Glauber Braga, duas observações que já chegaram aqui dos nossos telespectadores. O Matheus de Siqueira Canedo, de Goiânia, Goiás, ele diz o seguinte, negar que as escolas têm sido espaços de politização é negar a história recente do país, marcado por nota registrada nos colégios públicos e privados bem abaixo da média 5 e por processos seletivos facilmente burláveis. E o Tiago de São Paulo, ele diz, temos um projeto que trata de situações sem existências realmente notórias, desalinhado com o debate acadêmico mundial. Deputado Glauber Braga, pessoal do Rio de Janeiro, sua opinião sobre as cinco cartelas que foram mostradas. As cartelas, primeiro, boa noite a todos, boa noite aos convidados, às convidadas, para que a gente possa estar aqui estabelecendo esse diálogo, mas principalmente com o telespectador, a pessoa que está nos observando nesse momento em casa. As placas dão a aparência de algo que possa ser interessante, que possa ser bonito, mas o que na verdade essa proposta quer é a criminalização de professores e profissionais de educação. Não é à toa que, por tática, na comissão especial, eles retiraram um projeto, uma proposta, que é do deputado Rogério Marinha, que é do PSDB do Rio Grande do Norte, e nessa proposta ele cria um tipo penal, um tipo penal para o que é chamado de assédio ideológico. E o que é a definição do assédio ideológico? O assédio ideológico seria o professor, de alguma forma, tentar doutrinar o aluno para as suas próprias convicções. E aí eles dizem que o Código Penal Brasileiro precisa ter um espaço para que esse professor possa passar pela avaliação de um juiz, de um promotor de justiça, avaliando se aquilo que ele porventura tenha feito em sala de aula representa algo que deva ser criminalizado ou não. Eu já fiz essa pergunta várias vezes para os representantes da comissão. Por que esse projeto, por exemplo, não foi acoplado às demais matérias que tratam do assunto? Por uma tática. E qual é a tática? O relator da matéria pode apresentar qualquer proposta, tanto na comissão quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Ele tem a liberdade de autoria para fazê-lo. A proposta do professor Miguel Nagib, e é importante que a gente diga isso, é uma proposta autoritária. O senhor Miguel Nagib, inclusive, utiliza todo o espaço público que tem para ofender aqueles que têm uma posição contrária ao seu projeto. Ele chegou a dizer que quem é contra o projeto Escola Sem Partido são os grandes trapaceiros da democracia no Brasil. Já existem instrumentos para que você tenha uma maior participação dos pais, da comunidade escolar, dos estudantes e dos profissionais de educação, que é a construção do projeto pedagógico das escolas. A gente quer sim uma escola plural, a gente quer ter uma oportunidade, uma escola onde você tenha a liberdade para que as várias teorias possam estar sendo apresentadas, discutidas, não com o falso manto da neutralidade que de fato não existe. Essa proposta não é neutra. O que essa proposta busca, necessariamente, é fazer com que a escola não seja o espaço do pensamento crítico. É fazer com que a escola seja única e exclusivamente o espaço da reprodução do sistema vigente. Agora, como é que você faz isso? Amedrontando o professor, criminalizando o professor, o profissional de educação. Essa proposta é absurda e ela não tem respaldo e apoio da sociedade brasileira. Nem no próprio governo federal, que tem posições conservadoras na condução da sua política de governo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, não diz que é a favor da proposta. Diz, inclusive, que essa não é a melhor proposta a ser adotada. Essa proposta, só para finalizar, desculpe, essa proposta tem um objetivo claro. E eu quero repetir isso aqui desde o início da apresentação. É levar para a ilegalidade e para a criminalização professores e profissionais de educação. Você imagina que tem lá um artigo que diz o seguinte, o professor que incitar os alunos à participação de manifestação vai estar numa ilegalidade. Eu sou do Rio de Janeiro. Vamos dizer que os professores do Rio de Janeiro, em sala de aula, discutam de maneira contextualizada a ocupação das escolas pela crise que está acontecendo no Estado, onde profissionais de educação não têm recurso, minimamente, para ministrar uma aula. A minha pergunta é, esse professor merece ser criminalizado por isso ou colocado na ilegalidade? Tem um aspecto também bastante interessante que está sendo questionado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com a constitucionalidade da proposta. A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou um projeto de escola sem partido e houve um questionamento ao Supremo Tribunal Federal e o que a Advocacia Geral da União está alegando são dois aspectos. Um aspecto que não é da competência estadual legislar sobre esse tema, é da competência da União. Então teria que ser aprovada uma legislação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o outro aspecto diz respeito à questão da constitucionalidade, mas aspectos da Constituição que tratam da questão da educação. Eu vou pedir para passar um videozinho com dois depoimentos em relação a esse aspecto. É importante que o professor tenha liberdade de ensino e de aprendizagem. Isso está na Constituição Federal. Ele é inconstitucional por isso, porque ele limita. O professor tem que ser neutro. O projeto Escola Sem Partido não está trazendo nenhuma obrigação, nenhum dever, nenhuma imposição nova. Ele, na verdade, está traduzindo na linguagem de deveres o que no nosso ordenamento jurídico já consta na linguagem de direitos. Por exemplo, quando a Constituição Federal traz o direito à liberdade de crença, se a Constituição traz esse direito, isso acarreta, logicamente, a um dever. Dentro da sala de aula, os estudantes têm o direito à liberdade de crença. Logo, os professores têm o dever de não violarem o direito à liberdade de crença dos estudantes. Então, não estamos trazendo nenhuma regra nova, mas apenas trazendo na linguagem de deveres o que já está na linguagem de direitos. Bom, quando se analisa a constitucionalidade de uma matéria, eu posso dizer que até raramente se analisa simplesmente um artigo, se está de acordo com um artigo da Constituição. Existem princípios, existe um conjunto de artigos, né? Mas tem um artigo específico que trata da questão da educação. E eu vou pedir para colocar esse artigo no ar para a gente ver. Ele diz o seguinte, o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, inciso segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, eu volto ao nosso debate. Eu gostaria de ouvir a Procuradora Federal do Direito do Cidadão, Débora Duprá. Procuradora, eu gostaria que a senhora comentasse o projeto, especificamente essa questão da constitucionalidade da proposta. Muito obrigada, Maristela. Boa noite. Boa noite aos meus companheiros nesse programa. A constitucionalidade desse projeto, dessa ideia que encampada pelos projetos que veiculam a ideologia do Escola Sem Partido, já foi objeto de análise também pelo Procurador-Geral da República, que considerou inconstitucional sobre vários aspectos. O primeiro deles é exatamente o pluralismo de ideias. É logicamente impossível que, numa sociedade plural, e que esse pluralismo vai se refletir em sala de aula, que o professor atenda às convicções religiosas da família de cada um dos seus alunos. Fico pensando, por exemplo, num menino que chega de branco na sexta-feira, porque é praticante de uma religião de matriz africana e sofre um bullying em sala de aula. E o professor começa a explicar o que é essa religião e valorizá-la tal como são as outras religiões. Isso certamente está contra a compreensão de uma família evangélica, de uma família católica. A mesma coisa com uma criança homossexual, com uma criança transexual. Essas questões entram, obviamente, no âmbito de uma escola que acolhe exatamente o pluralismo da sociedade. E a Constituição foi muito feliz porque ela é uma Constituição transformadora, traz novos sujeitos de direito para o espaço público. Então, é de fundamental importância que esse espaço seja livre para que todos possam se apresentar, todos se sintam acolhidos, principalmente quando nós estamos tratando de criança e adolescente. E há um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional Alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, o quanto isso gerou de polêmica no mundo todo. Dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí, pluralismo de ideias, liberdade de cátedra, que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, e essa questão da família. Então, seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os três aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Deputado Marcos Rogério, democrata de Rondônia, deputado, o senhor é presidente da Comissão Especial, que está analisando esse conjunto de propostas. São cinco ou seis propostas? Cinco propostas. São cinco propostas que ficaram conhecidas como Escola Sem Partido. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, à luz, inclusive, das várias audiências públicas que a Comissão tem promovido. É verdade. Bom, primeiro prazer de estar aqui e participando desse debate, ao lado de convidados tão ilustres. Bom, o primeiro objetivo da Comissão foi realmente de ouvir a sociedade, de ouvir especialistas, de trazer para dentro da casa um debate rico, proveitoso. Nós não vamos ficar apenas nas audiências no âmbito da Câmara. Há propostas de que as audiências também percorram alguns estados. E isso deve acontecer nos próximos dias. Nós já realizamos quatro audiências públicas e nós temos 18 requerimentos aprovados. São mais de 70 convidados aprovados até o momento. Convidados a favor e contra os projetos apresentados. Inclusive, tem sido uma característica das audiências. Vocês sabem sempre pessoas a favor e contra. Tem sido um cuidado que eu tenho tomado em comum acordo com o relator e no ambiente de diálogo com as várias correntes dentro da Comissão, que é de sempre apresentar à Comissão as opiniões nos dois sentidos. Trazer convidados que sejam a favor e convidados que sejam contra. Eu acho que isso enriquece o debate. É um debate realmente polêmico. É um tema que desperta paixões de ambos os lados. Mas eu acho que, enquanto Comissão, é preciso ter esse cuidado. Agora, a minha preocupação, e eu acho que isso tem sido a tônica dos debates da Comissão, é que o tema, não raras vezes, ele acaba sendo conduzido para uma discussão que não é o objeto central dos projetos sem análise. Se você for observar todos os projetos e o objetivo final deles, consiste realmente na fixação dos deveres do professor. Que eu, se eu fosse o relator, e eu respeito muito o relator, que é muito preparado para o sinal, e muito coerente, muito ponderado, o deputado Flavinho, poderia modificar ao final do projeto, em vez de colocar deveres do professor, direitos do aluno. Não teria prejuízo nenhum. E a fixar na sala de aula, para que o aluno, diante de uma situação de constrangimento, de abuso de prerrogativa, ou mesmo a prática de um crime em sala de aula, ele possa ver naquele material dispositivo em sala de aula, um auxílio. Porque o que temem aqueles que são contra o projeto? Eu, o deputado Glauber está aqui, tem me acompanhado ao longo do processo todo. Na comissão, nunca manifestei minha opinião, eu procuro ser o mais imparcial possível na condução dos trabalhos. Mas eu tenho a minha opinião. E o que eu tenho observado, no conjunto das audiências públicas até agora, é que o problema existe. O problema é real, é verdadeiro. E me parece que negar o problema é tentar fugir do debate. E qual é exatamente o problema? Nós temos, nós tivemos vários depoimentos dos que já foram coletados até agora. Nós temos situações de defesa de uma ideologia partidária. Nós tivemos uma situação de uma aluna, uma doutoranda, que esteve conosco. Na apresentação da tese dela, do doutorado dela, ela teve um incidente com o professor, porque discordava de posições dela, posições públicas dela, e isso interferiu no trabalho dela em sala de aula. E ela trouxe, detalhe, ela não veio simplesmente falar, ela trouxe as gravações, ela trouxe os e-mails, ela trouxe todo o conteúdo trocado entre a professora e ela, e ao final ela teve que receber um e-mail comunicando, a professora comunicando que não tinha mais interesse, por incompatibilidades ideológicas e outras mais, de continuar como orientadora dela naquele projeto. Então, o problema existe, se menor ou maior, eu acho que as audiências públicas estão descortinando o tema, lançando luz sobre o tema, e a sociedade está participando. Só nessa semana, para você ter uma ideia, eu abri um e-mail funcional, um e-mail institucional, que as pessoas queriam participar, e eu disse, bom, então vamos abrir um espaço para as pessoas mandarem para cá suas ponderações a favor ou contra, ou denúncias de situações que ocorrem nos estados. Mas, em uma semana, nós recebemos mais de 100 e-mails com conteúdo dessa natureza, que serão todos colocados à disposição dos membros da comissão. Então, o problema existe. A questão é como enfrentar o problema. Agora, às vezes a discussão, ela parte mais para um campo teórico, para um campo de interpretações dessa corrente ou daquela corrente, daquela visão, daquela outra, mas o que me parece claro é que tudo aquilo que está nas medidas, nas publicações para a sala de aula, já estão previstas na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional. O artigo 206 da Constituição que você mencionou ali, no segundo princípio que ele elenca como princípios noteadores da educação, está lá a liberdade de ensinar, liberdade de aprender. Você não tem uma prevalência entre elas. Obviamente que o professor que está à frente da sala de aula, ele tem o comando, o controle da sala de aula, o controle pedagógico da sala de aula. Mas é preciso respeitar as regras. E eu acho que a visão do projeto é justamente de tentar deixar claro para o aluno quais são os seus direitos, quais são as suas garantias constitucionais, legais, que ele pode, diante de um impasse, recorrer. Negar isso é negar aquilo que já está no ordenamento normativo que nós temos. Então, a proposta, com todo respeito à divergência, ela não é absolutamente inconstitucional e a comissão tem a incumbência de analisar constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, além do mérito da proposta. Então, tudo que está lá já está positivado nas legislações. O que se objetiva na prática é afixar em local visível os direitos do aluno ou deveres do professor. Pois é, deputada. Aí a gente entra numa outra parte do debate que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que é exatamente em relação a isso. Se já existem tantos mecanismos, tanto mecanismos constitucionais como legislação internacional zelando sobre isso, a minha pergunta é da necessidade efetivamente de haver uma lei sobre isso. Então, eu gostaria de trazer, para começar, um comentário de João Vitor Loureiro, de Brasília. Ele diz o seguinte, Então, ele coloca a questão da fiscalização. E aí, no ano passado, ainda no governo interino, quando o presidente Temer ainda era interino, o ministro da educação, ele deu uma entrevista para o site G1, em que ele falou sobre esse assunto. Eu vou pedir para divulgar, para colocar no ar, um trecho da entrevista do ministro, por favor. Ele diz o seguinte, Conceitualmente, tem uma posição de que não será por meio de uma legislação assim que se resolve a questão. O que nós precisamos é de professores bem formados, do exercício do controle social feito pelos pais, alunos, dentro das escolas e da própria comunidade. Assim como do compromisso de gestores e professores com a amplitude do conhecimento dentro da sala de aula. Eu, inclusive, desconheço qualquer país do mundo que tenha legislação específica para controlar posicionamento dentro da sala de aula. Então, eu gostaria de voltar ao nosso debate com o Miguel Najib, advogado e idealizador do movimento Escola Sem Partido. Sr. Miguel, eu sou como jurista. O que o senhor diria da real necessidade de ter uma lei que diga, segundo o deputado Marcos Roderick falou, para o estudante, quais são os direitos dele como estudante, se já existem tantos outros mecanismos? Veja só, conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Todas as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, têm o direito de conhecer os seus próprios direitos. É disso que se trata no projeto. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Direito dos Pais sobre a Educação Religiosa e Moral dos Filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos, telespectador, os seus direitos, direitos dele, professor. Quer dizer, as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a fala agora do deputado Glauber. O deputado Glauber é do PSOL. O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas escolas. Então é natural que o deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, como a maior parte dos deputados dos partidos de esquerda. A maior parte dos professores que doutrinam, doutrinam em benefício desses partidos. Quem está assistindo a gente aqui, o nosso debate, sabe perfeitamente disso. A doutrinação, embora também existam professores de direita, que façam, que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz isso é identificada com o partido de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido que conta com a maior adesão por parte desses professores militantes. Não se trata, ao contrário do que disse o deputado Glauber, de criminalizar o professor. O que o projeto pretende, Maristela, é explicitar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem, mas precisam ser explicitados para que não haja abusos dentro da sala de aula. Notem que a sala de aula é um espaço de segredo. Aquilo que acontece dentro de uma sala de aula não é um espaço onde... É o segredo da sala de aula. Então, ali dentro daquele espaço estão jovens, muitas vezes jovens imaturos, inexperientes, sem vivência, sem mecanismos de defesa, que estão dentro da sala de aula, eventualmente, com um militante. Não todo professor é militante, mas há muitos professores que militam dentro da sala de aula. Então, é preciso que o estudante conheça os seus próprios direitos para poder se defender. Isso é cidadania, repito, uma questão de estrita cidadania. O deputado falou que essa proposta não é neutra. Não é neutra. A proposta do Escola Sem Partido é tão ideológica quanto a Constituição Federal. É importante deixar isso bem claro. A Constituição Federal é um documento ideológico. A garantia, a liberdade de consciência e de crença é uma escolha ideológica feita pelo poder constituinte. O pluralismo de ideias é uma escolha ideológica feita pelo constituinte. Em Cuba, por exemplo, não existe pluralismo de ideias. Também é uma escolha ideológica feita por quem tinha o poder de fazer. É o autor da Constituição Cubana. Liberdade de consciência e de crença, eu disse, é uma escolha ideológica. Nos países teocráticos, como o Irã, por exemplo, não existe liberdade de crença. Existe uma religião apenas que é imposta pelo Estado. No Brasil é diferente. O nosso constituinte fez várias escolhas ideológicas. E o nosso projeto segue na trilha dessas escolhas. Defendendo a liberdade de consciência e de crença do estudante. Defendendo o pluralismo de ideias. São valores que estão incorporados ao nosso ordenamento jurídico pela Constituição Federal. Eu gostaria de colocar um aspecto prático que foi colocado aqui no nosso programa, para a gente tentar entender um pouco melhor. A procuradora citou, por exemplo, o caso de um estudante que, numa sexta-feira, vá vestido de branco, em função de ser de uma família, de uma religião, de matriz afrodescendente, e que possa ser vítima de bullying pelos colegas. E que isso levaria, o ideal seria, se eu bem entendi, e que os professores pudessem usar aquele momento para explicar sobre as religiões de matriz afrodescendente. Na sua proposta, como esse tipo de situação seria tratada? Não há nenhum impedimento a que o professor, aliás, o professor tem a obrigação de fazer isso, de explicar aos estudantes a realidade social e política nacional. Ele tem a obrigação de fazer isso. O projeto não proíbe o professor de fazer isso. O projeto estabelece, no artigo 5º, aliás, no item 5º do cartaz com os deveres do professor, que o professor respeitará o direito dos pais, dos pais dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quem é contra esse dever do professor está propondo a revogação de um tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil faz parte. Então, nós apenas, o projeto apenas repete o que está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu gostaria, então, agora a procuradora federal, Débora Duprá, em relação à menção... É muito curioso, porque essa previsão da Convenção Americana, ela está prevista no artigo 12. Veio um protocolo adicional a essa Convenção. Eu vou ler, assim, muito rapidamente o que ele diz. Os Estados Partes, neste protocolo, convém em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá respeitar, deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações. Então, não é verdade que eu defenda o doutrinamento. O que eu defendo é que toda criança, dentro de sala de aula, esteja absolutamente livre para poder exercitar os seus deveres plenos de pessoa, informação, de defender as concepções que traz das suas várias inserções, não só dentro de casa, das suas relações de vizinhança com os coleguinhas, no ambiente esportivo, de um clube. Enfim, essa criança não pode estar constantemente sofrendo bullying porque se defende que dentro de sala de aula deva haver uma concepção majoritária de bem, de moral e de religião. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com o que defendemos. Primeiro, a Constituição é um documento que, como toda escrita, merece mais de uma leitura. Então, é curioso que nós pegamos os mesmos dispositivos e temos leituras diferentes. Acho também que não vou negar que possa, eventualmente, haver algum tipo de doutrinamento dentro de sala de aula. Acho que não é feliz o exemplo da doutoranda porque acho que a doutoranda tem que procurar um orientador dentro do ambiente acadêmico que tenha afinidade exatamente com o projeto que ela vai apresentar. Eu acho que não é um exemplo feliz. Agora, acho que muito do que se fala de doutrinamento é essa perspectiva de inserir criança e adolescente no ambiente, no mundo da vida. A pessoa mais criticada no site do Escola Sem Partido é Paulo Freire, o nosso grande ícone da educação, que procura uma educação que insira a criança no ambiente comunitário, onde está a escola, que, enfim, tem uma avaliação crítica daquilo que ele recebe, não seja um agente meramente passivo dessa informação. É a pessoa criticada pela Escola Sem Partido. Me parece, assim, absurdo que nós, nos dias atuais, com uma série de dispositivos que permitem punir disciplinarmente o professor, com controles que vêm por meio dos outros professores, a escola no espaço de um único professor não professa uma única ideologia. Ela também é plural no âmbito do ensino. Nós temos várias correntes. Isso tudo vai fazer o equilíbrio. E os pais têm que confiar naquilo que transmitem para os seus filhos, nas relações de vizinhança que ele permitiu que o filho desenvolvesse. Então, a senhora concorda que já existem instituições e uma estrutura para garantir os direitos previstos pelo projeto? Com certeza, com certeza. E digo mais, os professores hoje em dia estão sendo vítimas. Aonde vou, já fui a vários lugares, visitei várias escolas, o professor está sendo vítima desse patrulhamento, independentemente de o projeto ter sido aprovado. Professores estão sendo retirados de sala de aula, sob alegações, às vezes, de crianças de seis anos, dizendo, ah, falou sobre ocupação de escolas. Estamos falando, então, portanto, de um tema de política partidária. Mas o que é política partidária? Falar da ocupação de escolas é falar de política partidária? É doutrinamento? Eu vou fazer um breve intervalo e, na volta, a gente vai falar exatamente sobre essa questão do professor, porque nós falamos bastante sobre os alunos, mas a escola tem alunos e professores. Deixa eu falar um pouco sobre os professores. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo e-mail expressão nacional arroba camara ponto leg ponto br, o twitter arroba x nacional, whatsapp 6199 620 2573. A expressão nacional volta já já, não saia daí. Olá, o pessoal nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo os projetos que falam da escola sem partido. Eu recebo Débora Duprá, procuradora federal dos direitos do cidadão, o presidente da comissão especial que avalia esse conjunto de projetos, o deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, que também participa da comissão especial, e Miguel Nagib, idealizador do movimento Escola Sem Partido. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão dos professores. Então, eu vou pedir para passar um vídeo que nós gravamos hoje com a professora da Universidade do Pará, Maria da Graça Campagnolo, e com a presidente da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Camila Lanes. O que elas pensam sobre essa questão do papel do professor? Se você pode dar ao teu aluno a faculdade de conhecer várias concepções de um determinado conhecimento, você está fomentando o pluralismo, você está falando aquilo que é a tua preferência, aquilo que não é, e deixando o teu aluno com a experiência de vida dele, e com o que ele aprende no âmbito privado, em casa, colocar a postura que mais o interessa. O que não pode é usar o espaço público para invadir o campo que é privado, é da família, não importa que estrutura essa família tenha. O que nós defendemos é que o professor possa exercer a sua função, que ele possa opinar, que ele possa cada vez mais cativar o estudante a ter um pensamento crítico, mas que ele não tenha que colocar a sua opinião política, a sua opinião pessoal nisso. A escola tem que ser política, mas não política no sentido partidário, política no sentido de debater. Eu não vejo nenhum problema da escola debater, inclusive, sobre a conjuntura, ou sobre a constituição brasileira dentro da sala de aula, porque é isso, nós estamos dentro de um local que forma cidadãos, e cidadãos participam de processos como esse aqui dentro do Congresso, que são debates onde pessoas contrárias e favoráveis falam sobre o mesmo tema. Deputado Glauber Braga, pessoal do Rio de Janeiro, a gente volta com o senhor. Deputado, nós ouvimos duas opiniões de um estudante e de uma professora em relação a essa questão da ameaça ou não ao professor em sala de aula. No final do primeiro bloco, a procuradora Débora Duprá falou de crianças, que as crianças muito jovens que já vêm, entre aspas, ameaçando professores, e professores se sentindo acuados. Qual a sua avaliação em relação a isso? Você veja que, em parte das afirmações, inclusive, elas não são divergentes. As duas defendem o pluralismo, a necessidade que você tenha o conjunto de ideias abordadas em sala de aula, com discussão. Nós também defendemos isso. A nossa diferença para o projeto Escola Sem Partida é que eles não defendem isso. Eles querem o monopólio da informação para criminalizar professores e profissionais de educação gerando tribunais pedagógicos. Você veja a contradição das afirmações. Eles dizem que a legislação brasileira já tem instrumentos suficientes para coibir o que eles chamam de abuso. Mas, ao mesmo tempo, eles querem que a legislação sirva para a colocação das placas em sala de aula. Aí eu pergunto, você precisa de uma legislação para a colocação das placas em sala de aula? Se esse fosse o problema, a gente estaria aqui com uma solução, porque aí a gente poderia botar a placa na sala de aula dizendo que é direito do professor não ter o seu salário atrasado. A gente botaria em sala de aula uma placa dizendo que é direito do professor e do aluno ter uma sala estruturada para que ele possa ter a oportunidade de dialogar com os seus estudantes, com os estudantes daquela escola, daquela unidade escolar. Olha, não é disso que está se tratando. O que a gente está tratando aqui não é legislação para colocar a placa em sala de aula. O que a gente está tratando é o seguinte, é a formação de tribunais pedagógicos para que o professor tenha medo em sala de aula daquilo que ele vai dizer e da forma de abordar as questões. Por quê? Porque dependendo da forma como as questões forem abordadas, não vai estar colocada na moral que é criada por determinados integrantes do Escola Sem Partido e eles podem buscar o judiciário para a criminalização desses profissionais. O professor Nagib, por exemplo, disse que eu defendia essa tese porque eu sou filiado ao PSOL e os professores do PSOL é que se beneficiam desse tipo de estratégia em sala de aula. Olha, eu quero dizer que o professor Nagib está bastante equivocado e contraditório nas suas afirmações. Um dia desse ele disse na Comissão de Escola Sem Partido que o professor é, antes de tudo, um burocrata que transmite aquilo que tem que ser dito em sala de aula e ele tem que ser tratado como tal. O que a gente tem, o que a gente defende, o PSOL defende isso claramente, é que o profissional de educação, que o professor seja tratado com respeito, que ele tenha a possibilidade, sim, junto com os estudantes, de desenvolver o pensamento crítico. Ou será que o ministro da Educação, conservador do governo ilegítimo Mendonça Filho, é filiado ao PSOL? Que eu saiba, ele é filiado ao partido do deputado Marcos Rogério. Ele é do Democratas. E ele deu uma declaração pública dizendo que essa proposta é muito ruim. E por que que disse isso? Porque essa proposta não tem maioria nem na sociedade. Ela é de um grupo minoritário que quer impor a sua visão de mundo e para impor a sua visão de mundo, quer constituir, repito, tribunais pedagógicos para que professores sejam criminalizados e tenham medo do que dizer em sala de aula. É isso que essa proposta faz. Deputado Marcos Rogério, Democratas de Rondônia. Deputado, em relação à questão do reforço de valores da família, como é que isso pode influenciar na capacidade do estudante de lidar com outros valores? Inclusive na questão do desenvolvimento da tolerância a valores diferentes daqueles da sua família. Não obrigatoriamente valores errados ou mais certos, simplesmente valores diferentes. Veja, eu acho que há muito exagero em relação ao enfrentamento desse tema. Quando se fala em respeitar a cultura religiosa da família, os valores morais da família, obviamente que isso não significa desconhecer outros pensamentos, outros valores no ambiente escolar. Agora, conhecer outros pensamentos, conhecer outras ideias sem doutrinar, sem instruir para uma outra doutrina, no sentido de induzir a criança a deixar os seus valores domésticos de casa para seguir aquela outra linha. Agora, essa ideia de você ter o pluralismo em todas as manifestações, em todas as matérias, ninguém é contra isso. Eu não vi nenhum debatedor até hoje se posicionar contra isso. Quem é a favor do projeto ou quem é contra o projeto. A questão aqui, e volta sempre no mesmo ponto, é por que não querem que os alunos conheçam os seus direitos? Por que não querem que o aluno tenha condição de ler num cartaz o aluno ou o professor, que ele não é obrigado a ser doutrinado, a ser induzido para um pensamento? Isso não está na LDB, deputado? Sim, mas o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, certo? Por que está lá na mesa do comerciante? Qual a razão? Não é para garantir o acesso? Essa lei vai na direção da Lei de Acesso à Informação. Agora, por que não querem permitir que o aluno, o professor existe por causa dos alunos e não ao contrário? Às vezes perde um pouco a noção desse valor. O professor existe porque tem aluno. Então, a Constituição, quando trata dos princípios que norteiam a educação, quando vai falar, lá no inciso 2, ela vai falar liberdade de ensinar, liberdade de aprender, com respeito às regras, com respeito aos parâmetros constitucionais, da legislação ordinária comum, enfim. Então, aqui, o que me causa um pouco de espanto na abordagem desse tema é a absoluta resistência à possibilidade de acesso à informação pelo aluno. Me parece que a cegueira não é uma boa conselheira num ambiente como esse. E me parece também estar interpretando de forma equivocada a fala do ministro. O ministro, de fato, tem se posicionado com certa cautela em relação a esse tema, não defendendo a proposta do Escola Sem Partido, até porque essa foi uma construção dada no ambiente de debate. Nós temos ali projetos que tratam de doutrinação, de movimentos que estão dentro das escolas, mas não tem nenhum projeto com esse nome, Escola Sem Partido. Isso foi uma construção fruto do conjunto de propostas que estão tramitando. Mas o ministro, num dado momento da fala dele, que está na matéria, ele vai dizer o seguinte, que ele acha que essa questão pode ser resolvida no âmbito da escola, pelos pais, pela comunidade escolar e pelos alunos. Ótimo, o ministro está perfeito, está correto. Pode ser resolvido lá, sobretudo se o aluno souber dos seus direitos. Sobretudo se o aluno puder olhar perto da parede da escola, no mural, em algum lugar. E lá está escrito quais são os seus direitos, ou quais são os deveres do professor. Qual é o problema de garantir o acesso à informação? Porque não é nada, o projeto não trata mais nada além disso. E, ademais, parece estarmos discutindo uma coisa finalizada. A comissão especial, ela tem a prerrogativa de, a partir das audiências públicas que estamos realizando, a partir da coleta de informações que estamos tendo, no âmbito interno ou externo da casa, chegar à conclusão da necessidade de se aprovar o texto como está, de não aprovar o texto, de aprovar um texto totalmente diferente, ou simplesmente descartar porque é desnecessário. Eu acho que não pode ter tema proibido para o parlamento. Por mais que eu divirja dele, e principalmente quando você tem um tema que tem a dimensão desse tema, há relatos de problemas acontecendo no Brasil afora. Nós tivemos dois episódios recentes na história democrática do Brasil. O impeachment da presidente Dilma e a ascensão de um vice-presidente eleito à condição de presidente. No processo de impeachment, tiveram, aconteceram movimentos no sentido do não ao golpe. Não ao golpe. O Brasil inteiro está cheio de vídeos chegando aqui falando sobre isso. Professores que ocuparam tempo da aula para falar de golpe. Professores que exigiram que alunos apresentassem trabalho falando do golpe, dissertar sobre o golpe. Professores que colocaram em provas, situações, questionamentos em relação a isso, e que se o aluno não reproduzisse resposta afirmativamente ao golpe, teria prejuízo em notas. E agora, movimentos também nas escolas no sentido do chamado fora Temer. E movimentos no sentido do fora Dilma. Eu penso que defender a ideia que o conjunto de projetos do Escola Sem Partido apresenta significa nem para lá e nem para cá. Nenhuma posição favorável à esquerda, nenhuma posição favorável à direita. A escola, ela é neutra. O professor não é neutro. O professor é um ser pensante. Mas a escola é neutra. O Estado é neutro. O Estado é laico. É preciso entender isso. E aí, só para concluir, foi tocada aqui a questão da religião, que eu defendo o Estado laico, não o Estado laicista, o Estado laico. Mas é preciso diferenciar aqui a difusão da cultura religiosa, do conhecimento da religião, do que pensa, como age, como se comporta, quais são as suas liturgias, da doutrinação religiosa. No campo da religião, vale essa percepção. No campo das ideologias partidárias, também conhecer o PT, o PSOL, o Democratas, o PSDB, o Partido Comunista, é da democracia, é do pluralismo político, faz parte. Agora, você não pode ir para dentro da sala de aula e difundir, incutir na cabeça do aluno, enfiar na cabeça do aluno que esse movimento político, que esse pensamento político, é o pensamento político adequado para o Brasil ou adequado para o mundo. Eu acho que é isso. É respeitar a divergência, a pluralidade de ideias. Deputado, esse projeto é conclusivo nas comissões? Não, ele vem para o plenário. E mesmo que fosse, é um projeto que... Provavelmente seria recurso, mas ele é obrigatoriamente que passa pelo plenário. Sim, passa pelo plenário. Ok. Eu gostaria, então, de voltar agora com o Miguel Nagib, idealizador do movimento Escola Ser Partido. Doutor Miguel, as redes sociais, elas vêm trazendo muito essa questão do debate, da questão partidária, da questão religiosa, da questão de gênero. E o deputado Marcos Rogério citou aqui a questão do Fora Temer, ou a turma que foi a favor do impeachment. Queria saber como, numa realidade dessa proposta pelo Escola Ser Partido, como é possível para os professores trazer para a sala de aula esse debate hoje tão presente nas redes sociais? Essa é uma pergunta muito boa, muito importante. Esses fatos ocorreram, melhor, estão ocorrendo. Eles nem acabaram de ocorrer. Não existe perspectiva histórica em relação a esses fatos. Um professor que leva um assunto desses para a sala de aula, ele está correndo um grande risco de acabar, porque ele não tem literatura, não existe bibliografia a respeito desses temas, não foram escritos livros. Veja, é um assunto que está acontecendo, não acabou de acontecer. Então, o professor, ao levar um assunto desse para a sala de aula, para debater com alunos, na verdade, ele está correndo um grande risco de acabar impondo os seus pontos de vista aos alunos. Qual seria, então, a abordagem do professor? Ele não deve abordar isso? Não, veja só, ele deve abordar, deve estudar bastante, deve procurar conhecer as diversas perspectivas, mas eu acho uma ação de pouca prudência, do meu ponto de vista. O projeto não proíbe que ele faça isso. Note bem, o projeto, em momento algum, proíbe o professor de debater o que quer que seja em sala de aula, desde que respeite os direitos dos pais, sobre educação religiosa e moral dos filhos. Está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, isso é inegociável, a não ser que se revogue a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora, qualquer tema pode ser debatido em sala de aula. Agora, veja, não é fácil para um professor falar sobre impeachment, falar sobre golpe, sobre fora-temer, sem acabar impondo as suas opiniões aos alunos. Ele tem o dever de fazer isso, de não tentar impor as suas opiniões aos alunos. Mas, talvez seja uma ação pouco prudente por parte do professor. O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão. Que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação. Porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras, que realmente isso aqui mais está parecendo uma CPI da doutrinação. Muito bem, ele disse que o projeto está sendo debatido, que poderá ser modificado, inclusive até rejeitado pela comissão. O parlamento está debatendo. O parlamento tem o dever de debater e está debatendo. Foi inclusive o que a presidente da UBS falou. Sim, perfeitamente. Num determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave. O que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, para fazer uma nota técnica, sem a menor atribuição legal, ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto no parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que se falou também em estado laico, para uma fala da doutora Débora Duprá, nessa nota técnica, para vocês verem o tipo de visão que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem a respeito da religião. Então, disse a doutora Débora Duprá, a escola é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, é assim que ela se refere, a religião, a crença dos indivíduos, é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. É muito grave. Isso fere o estado laico. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso é o que está escrito na nota técnica. Eu gostaria então de ouvir a procuradora Débora Duprá. Procuradora, em relação a esse tema, quer certeza. Bom, primeiro que em relação a esse tema, o senhor Langibe fez uma representação contra mim ao Conselho Nacional do Ministério Público, que foi integralmente rejeitada. Primeiro porque, como qualquer cidadão, como qualquer participante do processo democrático, eu louvo a iniciativa dos debates, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão fez uma nota para apresentar o Parlamento. Ela, em nenhum momento, usurpou, como reconheceu o Conselho Nacional do Ministério Público, atribuição de quem quer que seja. Porque a manifestação sobre a compreensão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de um projeto de lei é prerrogativa de qualquer pessoa, principalmente de um espaço institucional que tenta defender direitos do cidadão. A questão trazida a respeito das ideologias religiosas é a defesa intransigente do Estado laico. O que nós estamos vivendo na atualidade é uma ameaça muito grande à laicidade do Estado. Quero fazer uma observação em relação ao acesso à informação. Então, eu acho que o aluno tem direito ao acesso à informação. Mas a informação não pode ser uma informação parcial. Ela tem que ser uma informação plena. E há direitos dos professores também. Há direitos dos professores fartamente anunciados na Constituição. Principalmente a valorização do profissional e a liberdade de transmitir o seu conhecimento da maneira como lhe convém. Acho que temos aqui uma visão equivocada de educação. A educação que só se limita à transmissão do conhecimento que está inscrito em livros, em obras. A educação não é isso. Cada vez mais se luta por uma educação que faça a crítica do ambiente social. Uma escola sem paredes. Uma escola que esteja inserida na comunidade. Há a discussão sobre o processo. Esse processo que vivemos tão recentemente é uma discussão própria da escola. Porque nós estamos aqui formando cidadãos e cidadãs. A escola se serve a isso. E não simplesmente nós reproduzirmos para a criança e para o adolescente aquilo que já vem inscrito nos livros escolares, nos livros de filosofia, de história. É uma má compreensão da educação. Principalmente de uma educação libertadora. Uma educação que dê conta das transformações operadas por essa Constituição. Nós não podemos ter uma escola que ela endosse apenas uma visão de mundo. Essa visão de que nós estamos aqui para servirmos, enfim, a determinados fins, a determinados valores. Senhores, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Você que acompanhou o nosso debate, antes de me despedir de todo mundo, eu quero chamar a atenção ao seguinte. O deputado Marcos Rogério falou que a comissão muito provavelmente vai aos estados, se não todos, mas a alguns estados para debater esse tema. Vão acontecer ainda várias audiências públicas. E a comissão tem garantido que as audiências públicas têm, vamos dizer assim, os dois lados, as duas visões do problema. Então, você pode acompanhar tudo isso. Pelo noticiário, da comunicação da Câmara, TV, agência de notícias, Câmara Notícias, Rádio Câmara. Você pode acompanhar também diretamente. As audiências públicas normalmente são transmitidas em tempo real. Então, é importante dar continuidade ao acompanhamento desse tema, que é de interesse de todos. Eu quero agradecer ao deputado Glauber Braga, pessoal do Rio de Janeiro, líder do partido aqui na casa. Deputado, muito obrigada por sua participação. Obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui fazendo esse debate. Eu só queria aproveitar nesse final para me dirigir a todos que estão em casa, acompanhando aqui a nossa entrevista, e trazer mais uma contradição da palavra aqui do professor. Ele disse que ainda é muito cedo, porque não há um período histórico necessário para que o que aconteceu no Brasil seja discutido em sala de aula. Eu pergunto, então, como é que agiria um professor no período da ditadura militar. No período da ditadura, com certeza, esse professor teria medo em sala de aula. E ele não poderia, então, refletir sobre o que estava acontecendo, porque não tinha perspectiva histórica. É o que se repete nos tempos atuais, então? O golpe precisa da lei da escola sem partido para amordaçar professores em sala de aula? A gente está vivendo um momento muito difícil da história brasileira, e eu espero que essa proposta, esse projeto, continue como está, que é sendo a representação de uma parcela minoritária da sociedade brasileira que quer criminalizar professor e profissional de educação. Essa discussão segue aqui na casa. Procuradora Federal de Direito, cidadão Débora Duprá, muito obrigada por sua participação no nosso debate. Eu também quero agradecer muito a possibilidade do debate. Acho fundamental o debate, acho fundamental, ao contrário do que dizem, que os vários pontos de vista venham para melhor capacitar a comissão, afinal, para decidir, mas também entendo que há várias distorções nessa discussão. E, enfim, esse é um momento importante para que nós deixemos isso mais claro. Muito obrigada. Deputado Marcos Rogério, democrata de Rondônia, presidente da Comissão Especial, muito obrigada também por sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês, parabéns à TV Câmara e à Rádio Câmara pelo debate. O que nós todos não queremos é a ditadura ideológica, é proteger o aluno pela informação, acesso à informação, nada além disso. Miguel Nagib, advogado e idealizador do movimento Escola Ser Partido, muito obrigada também por sua presença aqui no nosso debate. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa. Gostaria de dizer ao deputado Lóber Braga que, infelizmente, deputado, a sociedade brasileira está tomando conhecimento, em seu direito, para o senhor, evidentemente, para o seu partido, e os partidos que dominam o sistema educacional, infelizmente, para vocês, a sociedade brasileira está tomando conhecimento dos direitos que elas têm, que os estudantes têm, de não ser doutrinados pelos seus professores. Então, isso está se espalhando pela sociedade brasileira. A cada dia que passa, o projeto Escola Sem Partido ganha mais adesões. Bom, nós estamos no Parlamento, o Parlamento é o local do contraditório. E deu para perceber aqui, e é o que está acontecendo nos debates da Comissão Especial que está tratando desse tema, que o contraditório faz parte. Isso faz parte do processo político. O contraditório na construção de um possível acordo. É o que se tenta aqui todos os dias, e é o que a gente tenta reproduzir num debate como esse, aqui no Especial Nacional. Eu agradeço a você, a audiência, a sua participação. Na próxima terça-feira é carnaval, então não vamos ter programa ao vivo. A gente volta no dia 7 de março, com o programa ao vivo, vamos falar de outro tema polêmico, a reforma trabalhista. O Especial Nacional volta no dia 7 de março, às 9h, ao vivo, aqui na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho